Pessoal, tudo bem gente com vocês? Olha onde eu estou, aqui na Rainha Isabel, na loja da amiga Kelly, mistura feminina. Kelly é uma amiga que terminou junto, não foi Kelly? Foi. O segundo grau não foi? Foi. Foi o ensino médio na época, né? É, só que era o normal médio, magistério que a gente fez, não foi? Tinha a questão de estar de água, professor, de apresentar portfólio, não foi Kelly? É, TCC de trabalho, ué. Foi, TCC foi, foi só Jesus. Mas era uma época muito boa, não era minha rainha? Mas era bom, era bom. Ela não quer aparecer. Ela é tão bonita. Vira ainda, vira para mostrar ela um pouquinho. Depois ela... Só um pouquinho, só um pouquinho. E a gente está aqui na lojinha dela. Que ela vende de tudo. Bastante variedade, né? De tudo um pouco, né? De tudo um pouco. Casa, mesa e banho, de tudo um pouco nós temos. E criança também, né, Kelly? Para criança, para bebê, né? Tem, coisa de bebê também, né? Só que o meu foco mesmo é casa, cama, mesa e banho, né? Muita coisa, Kelly, tem. Principalmente para as nuvens que vai casar, montar um choval, né? Ai, sei lá. Então, para quem vai dar presente agora, final de ano, presentear. Então, ela tem Instagram. O nome é Mistura Fé Mundo, né, Kelly? Também o nome do Instagram. É. Ela posta muita coisa, vende muita coisa pela internet também, né, Kelly? Minhas vendas, na verdade, é mais online do que presencial. Aí, vai fazer entrega também, né, Kelly? Nas casas. Envia, Kelly. Conselho, Palmeiras, Santana, Majós e Doro, Garanhuns. Tudo canto. Água do Ouro. Olha, tá vendo? É. Graças a Deus. Coisa boa. Graças a Deus. Tem bastante cliente. Deus é bom demais. Com certeza. Né, Kelly? São Paulo também, né? Aí, desse jeito, eu tenho um cliente. Não estou só fazendo envio para São Paulo. Aham. Envia também. Envia também. Quem trabalha assim, tem que trabalhar de todas as formas. De todas as formas, é. E o que foi que eu vim fazer aqui em Kelly? Eu vim comprar umas coisinhas para o quarto de Arthur. Então, a gente vai fazer uma pequena reformazinha em casa e o quarto de Arthur precisa de uma mudançazinha. Resolver renovar, né? Né, Kelly? A gente tinha que vir aqui em Kelly. A renovação, exatamente. Eu lembro que era aquela época de escola, bom demais quando a gente reunia. Muito bom, é, Kelly. Aí, o tempo hoje vai passando, cada um... Como muda as coisas, né? Não tem mais a que... Não casa, cada um tem seu trabalho e o tempo vai passando. Aí, Arthur quem vai escolher, ó. Porque quando eu vi minhas fotos, eu pedi para que ele separasse esses dois aqui. O Kelly, agora esse daqui é muito assim... É mais paquinha assim, não, Isa? Ou não? Infantil? Hum. Não sei. O conto do desenho, né? É, o conto é mais um rapazinho, né? É, o flamendista. Ele está aqui comigo, vê até mais pra ele. Bom, ele tem o vermelho, ele não quer nem vermelho. Esse daí seria o ideal, né? Pra ele. É bonito esse. E ele gosta muito do tom vermelho, já. Agora, a cortina. Pra dar certo, tem que ser a vermelha. Porque tem aquela cortina, Kelly, do bem 10 anos que eu comprei aqui. A gente tem que ter, mas ainda está com aquela cortina. Tá. Ah, Kelly, já tem até a cortina de contato. Eu tenho a cortina do Flamengo. Eita, Arthur, olha só. Que linda. Que linda. Tá vendo aí, já, ó. Se você quiser montar o parque dele, todo do Flamengo. Pode dar certo, ele quer montar do Flamengo. Dá, ele quer mulher. Dá, ele disse. Agora, a cor preferida de Arthur é vermelho, viu? Tudo que ele vai, Kelly, é vermelho. Se você não quiser jogar muito vermelho, você pode optar por uma coxa lisa. Isso. É, pode ser. Uma coxa lisa. É. Não, assim, muito vermelho, eu fiz assim, todo no Flamengo, né? É. Se você quiser colocar a coxa do Flamengo também. Tudo que Arthur vai comprar, se tem as opções de cores, se tiver vermelho. Ele prefere vermelho, porque é do Flamengo, né? Ele gosta do Flamengo. Desde pequenininho, perguntava. É roupa, é algum brinquedo, se tiver vermelho. Tá linda essa coxa vermelha. Se tiver vermelho, dá certo? Dá. Nunca vi ter um chique. Dá, porque a coxa, ela é lisa, né? É. Não vai, vai quebrar mais aquele clima que fica muito enfeitado. É, ela não tem desenho, tá vendo? Ela não tem desenho. Só que eu tenho outras opções, mas como ele gosta do vermelho, né? Vamos de vermelho. Vamos optar pelo vermelho, que ele gosta. Olha, pessoal. Ela vestiu, né? Ô, Kelly, pode tirar isso daqui, viu? Eu sou fã de um docinho, gente. Ela tá atacando os potes aqui de doce, ó, de Kelly. Depois do almoço, serve um docinho. Não sai não do doce. Não é? Deixa eu ver, deixa eu ver como que ela é caprichosa. O outro. Não, tem sim, ó, aqui, ó. Cadê? Mistura feminina, olha. Do outro lado. Ela manda fazer. Olha como ela é caprichosa aqui na loja dela. Pra agradar os clientes. Renove, decore seu lar. Mistura feminina. Olha, que é uma coisa. Muito bem. Jaqueline, ela sempre foi assim, aí lá. Gosta de um detalhe, né, Kelly? Tem que ter um detalhe pra diferenciar. Olha, pessoal. Eu tô aqui, viu? Kelly já puxou tanta coisa aqui pra nós mostrando. Kelly, minha filha. Tá bom, eu não vou levar muita coisa, não. Agora é linda essa, viu, Kelly? Ô, Kelly, eu vou comprar depois. Uma pra o meu quarto e uma pra a sala. Se deu. Depois da reforma, Kelly. Agora essa aqui é linda. Agora essa aqui é mais pra sala, Kelly? Essa é a maior, né, a sala. Mas aí eu vou conseguir pra você a janela, né? Como você quer ela assim. Porque eu tava pensando, ó. Bordada igual essa aqui pra o quarto. E aqui não vai dar certo. É, essa aqui é bom pra o meu quarto, ó. Vai dar certo, sim. Olha que lindo, pessoal. Depois eu vou comprar uma dessa pra o meu quarto. Quando eu ajeitar, né, Kelly? Direitinho. Você ajeitar mais lá, né? É. Você já... Porque quando o Caco for, o menino for, eu já quero colocar já o negócio... As coisas de apregar tudo, né? Porque depois eu só compro. Então, é pra Arthur. Ou uma coisa assim, mais neutra. Ou então aquela que eu te mostrei. E aquela azul, tá? Eu já nem sei onde eu vou colocar. Tem a bege também, que Kelly mostrou, olha. Isso, isso também. Aí, tô pensando pra o quarto de Arthur assim. Porque já vai o mosquiteiro vermelho, que ele quer. Aí a cortina tem que ser uma cor mais neutra, né, Kelly? É. Ou então a branca, né? Isa tava dizendo, ou branca. Se eu colocar ali a cortina branca, neutra, você se coloca. Pra não ficar aquela coisa tão churativa, né? Eu tô separando aqui, ó. Aí, mosquiteiro, tapete do quarto. Porque ele já tem uma coxa lá, um... Novinha, que tem uns detalhes azul. Foi até Kelly que deu no aniversário dele, não foi, Kelly? E essa coxa aí, detalhe. Eu achei que já não tinha... Eita, mulher, Maria. Essas coisas duram, né? Deixa de ser. Não, de durar, eu sei que dura, né? Só que assim... Ó, tem até um negocinho de botar na cama, que ele quer que eu leve. Ela já tirou tanta coisa aqui. Mas é aquela coisa. Quando você tem um cuidado, realmente, as coisas tiram muito. Essa aqui tá linda. Com o tapete que você comprou, e uma coxa azul que você disse que tem em casa, também vai ficar uma... Agora eu tô pensando nesse mosquiteiro vermelho. Vai combinar, minha gente? Combina, minha gente. É porque o vermelho foi optado por conta que ele disse que ele é um bicho azul flamengo, né? Mas é como eu te falei, eu tenho a opção de pegar ele num bege. Também, né? Aí você tem que ver o que você vai querer fazer. Não, agora a primeira é a Arduza. Depois é que eu compro o meu. Mas leva os dois. Não. Ah, é bom, né? Eu achei linda essa cortina aqui, ó. Agora que essa cortina realmente... Essa cortina tá linda. E pra o quarto mesmo vai ficar perfeito. Com a cortina azul que você... Ou com a coxa que você já tem. Eu vou decidir aqui, pessoal. Várias opções de tapete. A mesma tonalidade, entendeu? Combinando. Vamos decidir. Depois que eu ajeitar lá, e depois eu mostro, né, Isa? É, depois vou. Mostrando. Eu vou decidir aqui que eu sou indecisa, minha gente. Muito pra essas coisas. Quando eu fui comprar as coisas lá em Tiago... Ai, Tiago... Eu sou Tiago, é que eu sou indecisa. Ai, Tiago... Isso eu já percebi, minha filha. Essa coxa aqui, ó. O tecido piquê também. Olha como é linda essa aqui. Fica. Eita, agora com essa aqui combinou, Kelly. Isso, não é isso? Combinou mesmo. Ela tem umas combinações lindas aqui. Olha, pessoal. Depois de muito decidir... De muito olhar, foi decidido umas coisas aqui. A cortina, o tapete e o... O mosquiteiro, que você já conhece aqui mesmo, que a tu queria. Desde quando o Kelly mandou, tá? Me enviou pelo telefone. Não foi, Kelly? Foi quem gostava do Flamengo. É, agora ficou... Kelly puxou tanta coisa aqui que você fica... os dois sem saber, viu? Ela tem muita coisa bonita aqui, ó. Essa daqui, ó. Aqui é só a fronha, né? Mas tem a coxa e a fronha, né, Kelly? Com essa corpina aqui, ó. Pra o meu quarto. Depois eu venho, Kelly. Eu venho, tô olhando de Arthur. Olha como é lindo. Acho lindo essas corpinas aqui. Ela vai combinar direitinho, Kelly, com essa. Vai ficar muito bonito, viu? Mas isso... Tem que ser a coxa casal. Vou provar esse a coxa casal já pra você. É. Pode ficar tranquilo. Pronto. Mas agora não, viu? Se quiser levar hoje, já levava, né? Mas você não quer... Aquela quer que eu leve um monte de coisa. Já levaria hoje, sim. Vou comprando aos pouquinhos, Kelly. Vai devagar, chega lá, né? Um passe cada vez, como se diz. Isso aqui vai ficar lindo. E aos poucos, não chega lá. Tá vendo? Vai ficar muito bonito. Perfeito. E a cortina também. Você viu a cortina que eu mostrei, né? Que você comprava sem sal. Essa aí que você tá comendo. Essa, né? Essa aqui é linda. Muito bonita essa. Olha, pessoal. E aqui é assim, olha. Compra, recebe um mimo. Um chocolate. Só do bom aqui. Pra escolher lá, como eu já mostrei. E agora a gente já vai. Vamos, Isa. Vamos. Ó, obrigada, viu, Kelly? Eu que agradeço, né? Obrigada por tudo. A gente já vai. Espero você pra vir fazer as compras do seu quarto. Vou. Venho sim. Estou curtindo a sua post. Se Deus quiser. E mais coisas. O quarto é aqui também, né? Sim, sim. Se Deus quiser. Mas tenha paciência. Porque você sabe que eu sou assim, né? É, paciência. Compre uma coisa, aí pago, aí depois compro mais. Mas é, quando a pessoa, eu entendo, né? Quando a pessoa é certinha, que quer comprar e quer pagar, é tudo com controle, tudo devagarzinho. Eu já comprei aqui a você, você sabe que é assim, né? Exatamente. Eu compro o que eu posso pagar. E quando eu pagar e compro mais, né? Pra também nem tá me apertando, nem tá apertando a quem vende. É, o pessoal, eu sempre já dizia. Quem muito compra, porque não quer pagar. Então, quem compra o limitado, não quer a pessoa certa, direitinha. Comprar dentro do seu limite, né, Kery? Comprar dentro do seu limite. E é isso que eu vou fazer. Então, já vou. Obrigada, viu? E a gente chega longe. Com certeza, né? E até a próxima. Se Deus quiser. A gente vai se falando, gente. Que ela é uma pessoa assim, maravilhosa, viu? Quem tiver a oportunidade de vir aqui na loja dela, venha que vai ser bem atendido. Quem tiver, vai, pega o telefone. E a gente tem muito cliente que eu não conheço. Só pelo telefone. Aí ele sempre fala, moleque, eu quero lhe conhecer. Se um dia vai ter a oportunidade. Verdade. E pode ser que alguém assista os vídeos. E pode ser que alguém assista os vídeos aí e já tá conhecendo o Keryl. Já tá conhecendo a loja, né? Que seja algum cliente daqui, da Mistura Feminina. Ou até de longe, né? Porque dependendo, é só entrar em contato com a gente, né, você.